Ih rapaz, agora é a perseguição da Camille Aí é minha kill né Oi eu sou o Nero Gordinho do canal e hoje o gameplay é de Sheriff Mid guys Vamos que começar com... Cara, Lágrima da Deusa Porque Shurato não tem muita mana E bora lá Pra lane a gente tá contra Um... Cara eu acho que deve ser um Atrox Lua Sangrenta, o cara tá até de skin Ou seja Vamos tomar uma costa dele né Eu não tô acostumado de jogar de Shurato E o cara tem skin Mas vamos tentar fazer uma gameplay envolvente aqui Ajudar o nosso jungle que é o Mastery E se der a gente ganka lá o... Tóquio da Semana Impossível, uma Camille A gente tenta gankar o bot lane A bot lane no caso né E se tu é novo por aqui velho Se inscreve no canal Sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta Sempre ao meio dia beleza Quero farmar aqui Seria baita se a gente Pudesse dar um ataque no cara ao mesmo tempo né Mas tudo de boas Então se inscreve aí Sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta Sempre ao meio dia E eu tô sempre trazendo vídeo novo assim De suporte, mid e top Belezeira? De Django eu trago algumas vezes Olha só baita Rivenzinha é monstra Na real se tu tiver alguma sugestão de gameplay velho Deixa aí nos comentários porque eu anoto todas E eventualmente sai a gameplay que tu pedir Belezeira? Ajuda aí com a ideia de vídeo Que é humildade Beleza acertamos cara Ai tomamos Uff quase Tomar cuidado que a gente abriu aqui o nosso W né Então A gente tá sem o stun Por enquanto Pegamos? Tá bom Safe A ideia aqui é a gente farmar Os minions com a habilidade Ao mesmo tempo Que a gente acerta ele né O negócio aqui é a otimização Ó Farmar e acertar ele Safe Ele vai vir pra cima A gente stun Dá um ataque ali de boa Espera resetar o Q dele Ele tem 3 tipos né Esses 3 que ele acabou de dar agora Vai ter Perder com a tapa não dá né Vem de biscoitinho Pra gente biscoitinho na lane né Tem que ter Senão Maguinho passa fome Tá ligado Safe Tamo arregaçando Ih rapaz Vamos morrer agora Ui Tá Mas cuidado aí Mastery te canca aqui velho O bom dele Batendo a gente assim Que ele reseta um pouquinho a rota também né Foca aqui o Qzinho É a skill que a gente vai focar no caso né É o Q Vamos tentar puxar isso aqui logo Safe Se ele vir pra cima a gente tem o nosso Nosso stun né Por isso que a gente tem que guardar Não tem ninguém aqui no rio por enquanto Tá safe Nossa O cara desviou Vamos lá então Tamo 500 gold A gente não pode Não tem muito o que fazer na real né Temos que ficar na lane Quero voltar e comprar pelo menos um capítulo Ou um cristal de safira Pra gente poder ter Mais um pouco de Mana né Enquanto a gente tiver o biscoito A gente fica na lane velho Não tem B.O Não consegui Ah tá safe A gente não gasta o O stun tá Que é o que vai Dar pra gente o disengage Caso venha Uma Gwen Ou O Atrox Pra cima da gente E se tu gostar do gameplay velho Deixa o teu gostei aí Que ajuda demais no trampo Belezeira Não custa nada É de graça E tu vai tá Me ajudando demais A recomendar o vídeo Pra mais pessoas Que gostam de Shurato mid Belezeira Farmar e tentar acertar ele Iê Como é que eu errei esse minion velho Como assim cara Isso é pouca mana Vou guardar aqui então Pra gente Se precisar usar o E Não precisou Beleza Não dá pra resetar ainda A gente não tem ainda o O capítulo né Vou botar uma hard mais avançada aqui Quando eu jogo mid Eu gosto de deixar uma hard aqui Que a gente consegue pegar visão Além de Um possível gank A gente pega também Visão do jungle Do cara né Aí nosso jungle consegue Trackear ele De boinas Eu vou jogar agora Tipo eu vou jogar agora Pra bot lane No caso pra Esse lado do mapa Porque eu sei que não tem Calma amigão Ih tem uma banha aqui Se não tivesse Eu ia Trocar com ele de boas Tá bom Usou o W Safe Será que o Master vem Se ele vier Eu vou Olha só quem ficou aqui Ah o cara Hum o cara Flechou-se Ele pegou nível 6 né O Master não vai matar Ai eu ratei Não vi que o cara tava ali Farmante Só acho que o Master demorou Pra ir pra cima da Gwen Era meio fato Que ela ia descer pra ali Na verdade Eu vou continuar com a área de azul Aqui Por que Tá mataram Safe Vou continuar com a área de azul Ah a área de amarela Pra gente poder ter visão Dos dois lados do rio né E bora lá guys Não deu pra comprar O Tormenta O capítulo Mas tá safe Não precisa farmar não Farma não Farma não Sai daqui Aí tá de troll Dá aquela puxada marota aqui ó Joga o W E depois o que A gente ainda não tem muito dano Então Não dá um clear tão legal né Aí Olha o minion block Que coisa feia Vamos lá guys Quero passar naquele bot lá Porque a gente tá de ultimate ó O raio do ultimate do Shurata é bem grande Vocês podem ver A gente pode vir só até metade aqui E o Tassio precisar Como não tem luta lá no bot Vamos fazer o drag Ah ele guardou Mas de boa Tem uma pink aqui ó Se o Master vir ele mata A gente tem stun Tem bem ó Ele vai e mata Tá safe Baita Falei cara Tem que ter paciência Véio Não sei se é fobar muito também Vocês podem ver que eu fiquei bem distante Do cara ali Tudo bem que teve uma hora Que eu dei um passinho falso Ele podia ter ido pra cima de mim E matado mas O cara carregou lá E não conseguiu Um monte de base Deve ter Estamos com o gold Então tá safe Depois do Q A gente foca o W E por último Nosso Nosso stun né Pegar aqui o capítulo E bora lá Um minuto pra ultimate Vamos puxar aquela wave E Os caras ganharam lá A luta Nossa Essa bot lane de Senna E Renata Tá difícil Cara Eu tava com vontade De trazer uma Renata Sup Hoje mas Tá difícil cara A fila tá enorme Tá todo mundo Jogando com esse boneco Se pá Semana que vem Se eu conseguir Eu trago Gameplayzinha de Renata Sup Se vocês quiserem Também não tenho certeza Se vocês querem ver Se quiserem Comenta aí Se não Eu acho que daí Fica pra outra hora Que tá bem difícil mesmo De jogar com ela Tem uma Camille Aqui velho Otaf Por que tem uma Camille Eu que não sei A gente tá sem Nenhum 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 spell De invocador Então eu vou ficar Liado nisso né Tá safe Cara eu acho que eles Trocaram velho Mas eu acho que Esse aqui é pior Pra Camille Essa 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 lane Que é pior pra ela Não Não Aí se ela acerta O stun Acabou né Se ela acerta o stun Acabou né Pelo menos a gente Tirar ela da lane Tá safe Ih rapaz Quase Vamo lá Tem uma cena aqui também Véio Fica ligado Bot lane Todo tá aqui O Atrox Tá lá em cima Por que Porque eu não sei Vamo lá Tem uma guia aqui No Galera tá ali Querendo luta TP dela aqui Da Camille Beleza Se a Riven Ganha lá Não troca Beleza Tá Ela tem ultimate Então Morreu Baita Cara Seraphina Jogou Jogou tudo que sabe Você eliminou Minha luta A gente não tem Pra matar Essa green Não Calma Seraphina Cara É complicado Essa luta Aqui A gente tá com Metade da banda Só E aí A Riven Não troca Com o cara Não Velho O Atrox Né Vão puxar Esse aqui O Atrox Tá lá No top Vão forçar Essa Torre aqui Velho Let's Bora Pegar logo Esse Corta cura Ó o massa Fez do neural Tu já Velho Vou defender Essa bot lane Aqui Acho que matar A gente não mata Ela ainda A gente não tem Tanto dano Mesmo com o tormento A gente tá bem fraquinho Tem que apanhar Mais umas kills Safe Esse velho Vai falecer Assim Tá ligado Que a gente já gostou Nosso stunner Então Se ela vir pra cima Acabou Mas também Ela não vai puxar Muito não Beleza Safe Safe Que massa Ele mata A mata O que morreu Tá bom Safe Seria melhor Se a gente tivesse Pegado a kill Mas TBL não Opa Nossa Velho Será que o Master Sai? Vai dar ruim isso Velho Vai dar ruim isso Que ela voltou Que ela voltou Dá a peta kill A peta kill Da menina Ai faleceu Será que mata? Não Tá bom Vamos lá Puxar aquela bot lane Como de Red Blue Ai sim Rapaz Agora é a perseguição Da Camille Aí é minha kill Vamo lá guys Mais umas duas kills Tá safe A gente já consegue trocar Com Com a Trox Não duvido Se a gente tiver Flash Ignite Nossa A galera Não para Velho Olha a Riven Dá um Falou pra ela Se ela continua Opa Caramba Velho Tem uma troca Isso aqui Cadê a Riven Nossa Ele vem por cima Da gente Acabou Vamo lá Ficar jogando Mais Safe Possível Aqui atrás Galera Com dash Tá Tá Riven Tendo lá Pegar uma kill Oh Caramba Mentira Que não pegou nele Enia Não olha pra gente Ficar lutando Isso aqui Não É só Segurar E é safe Safe Vamo lá Tem uma Série Aqui Boa Caramba Velho Master Explodiu A menina Eita Rapaz A cena Que é a kill Cara Vamo lá Tamo de ultimate Ainda Então a gente Pode ficar Na retranca Só esperando Pra ultar Ne Tem que ir No range No range Da fight Bolt Vai Tá 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 bom Cara Dois por um Só levar Essa torre Feito Tem que ter magoia Ali Vamo lá Vamo lá Um K De gold Tá Safe Vamo lá Boa Tá bom Renata Faleceu Ali Também Ó Otrox Vai Tá Vamo ver Velho Caminho Tá levando Tudo Lá Dá Uma puxada Aqui Senão Acabada Dá A GG Lá Caramba Tem 8 segundos A gente consegue levar Esse kiss Tranquilo E voltar Eu acho Pelo menos Essa torre Aqui Né Opa O trofe Não nasceu Ainda Ai Que isso Cara Esse boneco Se passar Ganha aqui Vai morrer Vai com 10 Aí Opa Galera Tão andando junto Não morreu Vai Vai Pega aqui Uma goiaba Tá sem ultimate Tem uma Opa Tem uma Trox Lá Velho A gente vai Velho Matai ela Velho Matou a Troxton Ah Grit Que ela vai Escapar Velho Ah Não 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 Olha só Ela Aqui Ah Eu vou Atras Ela Subir aqui Vamos Vamos Atras Velho Deixa Dar B Não Bora Amiga Vai Baita Dale Cara Vamos Bem Agora Tá curando Bastante Né Essa Camille Mesmo Um Desce Pega o bastão Bora lá Eu não vou fechar Esse corta cura Porque Como a gente tá Jogando mais Atras E já tem Um Mastery Estourando Galera Lá E Mariven Também A gente pode Só focar Nosso dano Dano pro Polk Né Tem alguma coisa Aqui Será Calma Nasceu E não Não acertou Bora lá Drag 40 Velho Ancião Você tem que pegar Mastery Mastery No barão Só no barão Tá Bora pra isso Galera No bait Ali Pra pegar Os caras Pode ficar Aqui Só Jogando Skill Tá bom É Só aceito A morte Safe Tão jogando Skill Aqui Bora Bora O GG De zonias Qualquer coisa Se a game vir pra cima A gente Usa zonias Aí faleceu Rapaz Surpreenderam a gente Bora lá Essa notificação da Renata É muito engraçada Então é isso Guys Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplayzinha De shurato mid Não dá pra trazer gameplayzinha de suporte hoje Mas fica pra próxima Se você gostou Deixa o seu gostei aí Compartilha comigo No whatsapp Ou no discord Como você puder Uma vez mais Muito obrigado E um forte abraço E um forte abraço